Ó, você tá chegando num ponto da vida, você tá chegando num ponto da vida, que tudo vai te tentar. É o ponto que você conquista alguma coisa pela fé. Quando você conquista alguma coisa pela fé, a salvação de alguém em Cristo Jesus, uma casa melhor, qualquer coisa, qualquer coisa. Você vai ser tentado nessa área, a avaliar, a avaliar as coisas que estão ao seu redor, em algum momento pensar. Será que eu vou dar conta disso até o fim do jeito que eu tô vendo hoje? Você vai querer saber. Aí, aí você vai começar a querer saber do futuro, mas não é revelado, é você. Vai querer trazer uma perspectiva, e normalmente a sua perspectiva, não é como a de Deus. Sua perspectiva tem uma série de negativas, porque você não pode sustentar as coisas como Deus sustenta. A Bíblia diz que o firmamento que separa as águas, o céu e a terra, ele não pode ser visto, mas tá lá. Pelo poder da palavra de Deus. Jó, quando começou a fazer questionamentos pra Deus, Deus falou pra ele. Jó, se você é sábio e entendido, me diga, como é que se freia as águas do oceano? Você tá dizendo, quem é que determinou o limite de tendo elas força pra ultrapassar? Só vão até onde eu mando. Você está numa época da sua fase, da sua vida com Deus, da sua vida espiritual, aonde tudo te leva a descrer do que você creu até hoje. Presta atenção, porque eu vou falar de novo, não estou falando porque eu quero, isso não tem nada a ver com o sermão. Eu estou livre pra falar o que Deus quer que alguém ouça hoje aqui. Você está chegando numa fase da sua vida, em que Deus está vendo que tudo que te trouxe até aqui, e tudo que fez você crer até o dia de hoje, está estremecido. Por quê? Porque você está vendo que muitas coisas estão sustentadas sobre uma coisa muito abstrata, a fé. A igreja é pela fé, os filhos pela fé. Alguém diz, como é que teu filho estuda nessa escola? E você dizia, foi pela fé. Não, não estou dizendo que a gente não trabalha, só que eu estou dizendo que tudo conspirou por causa da fé. E você está chegando num tempo que você está vendo que a fé está sustentando muita coisa. É muita cabeça, é muito ministério, é muito filho. É carro, é casa, é faculdade. É reputação, é nome, é status. Você está percebendo que é a fé que está dando a pós-graduação, a fé que te deu alguma eloquência aqui. E você está percebendo que coisas muito consistentes, muito duras e muito pesadas estão sendo sustentadas por algo que você considera abstrato, que é a fé. Equívoco nosso, porque ela não é abstrata. Alguém diz assim, me diga o tamanho da sua fé. Isso porque sai de nossa boca. Se saísse da boca de Jesus, ele diria, me diga as suas obras. Por quê? Jesus não diz qual é o tamanho da nossa fé, medindo o sentimento, aferindo a emoção. Porque para Jesus, fé não é abstrata. Ser humano diz para o outro, me diga o tamanho da sua fé. Ah, minha fé é grande. Jesus não diz, me diga o tamanho da sua fé. Ele diria, me mostra as suas obras. Porque vendo as suas obras, eu direi o tamanho da sua fé. Quem é Abraão? Casa de promessa. Quem é você? Casa de promessa. Mancamina, mas como eu, eu não estava lá. Direito. Adquirido, preço de sangue, redenção, transportado, adoção. Dentro de um perfil de adoção, você vai perceber que o adotado dentro do cenário hebraico, ele recebe uma dupla honra, que é para que ele não se sinta adotado dentro da família. Sabia disso? Dá-se a ele uma porção elevada, para que ele não se sinta desmerecido por não ser filho legítimo. Então dá-se a ele uma outra porção, abundante em cima da porção que ele já tinha direito, só para ele entender que a porção equivale à mesma porção que estaria sendo dado a um filho legítimo. E você está aí, eu não estava lá, e teu coração está te condenando, e o Senhor está dizendo, te dei direito, te dei promessa. Estou cumprindo as promessas que fiz ao meu certo. Estou as cumprindo em você, na sua casa, na sua família. Chegou o dia e ele cumpre. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez como havia prometido. Você diz assim, aí eu preciso de um dinheiro, aí eu preciso de saúde, o Senhor está dizendo, não, você só precisa de uma visita. Só precisa de uma visita. As bodas de Cana da Galiléia tem alguém desesperado. A gente precisa de água, a gente precisa de vinho. Daqui a pouco vem Jesus chegando, ele ficou? Não, só visitou, multiplicou e saiu. Não entendeu? Jesus está dizendo aí, você só precisa que eu passe. Você só precisa de uma visita. Mãe Camila, será que é a minha casa mesmo? Será que o que a irmã está falando são frases, jargões? Ou de fato, de verdade, é a contundência bíblica? Oh, irmão. Olha para a casa de Abraão. Ele tinha tudo para não crer que a casa dele era a casa da promessa. Porque ele estava com uma mulher que não gerava. Aí o Senhor visitou e ela gerou. Aí ela vai gerar um filho, Isaac. Aí Isaac vai se apaixonar por uma moça cujo nome é Rebeca. E o texto também vai dizer que Rebeca também era. E qual é a promessa? Multiplicarei, tornarei fecundo. Aumentarei o teu número sobre a terra. Aí Sara é estéreo. O Senhor visita ela. Concebe um filho. Ele se apaixona por uma moça. Rebeca é a moça. E o texto diz que ela era? Aí o Senhor visita Rebeca. Visita Rebeca. Rebeca tem dois filhos. Jacó e Esaú. Em Jacó vai se cumprir a promessa. Mas o texto diz que Jacó se apaixona por uma moça cujo nome é Raquel. E Raquel também era? Aí o Senhor visita Raquel. Pega na mão dele e diga. Só uma visita. Você só precisa de uma visita. Deus está dizendo. Você está aí há anos pensando. Como é que eu vou escrever esse livro que Deus me prometeu? Como é que eu vou escrever esse livro que Deus me prometeu? Deus está dizendo. Ei, fica tranquila. Qualquer madrugada dessa é só uma visita. É só uma visita. Eu boto o livro inteiro na tua cabeça. Você está aí empresário. E você diz. Deus disse que eu vou ser empresário. Deus disse que eu vou ser empresário. Os anos estão passando. E eu não tenho nenhuma ideia. Eu não estou envolvido no campo financeiro. O Senhor está dizendo. Queridão. Relaxa. Você só precisa de uma visita. É uma visita. E a madre abre. É uma visita. E o Espírito desce. É uma visita. O Senhor visita. Dá uma olhada para quem está ao seu lado. Diga. O Senhor visita. Quando você quer receber alguém. Você deixa a porta entreaberta. para receber alguém. Não é? Só que isso é gente. Ser humano. O Senhor está dizendo. Quando tu entrar no teu quarto. Tu fecha bem a porta. Por quê? Quanto mais tu fecha para eles. Mais tu diz que quer me receber. Quanto mais tu lacra do lado de fora. Mais eu tenho prazer em te visitar do lado de dentro. Alguém diz. Quer visita? Abre a porta. Pois nessa noite eu vos digo. Quer visita? Fecha a porta. Quer visita? Fecha a porta. Fecha a porta da legalidade. Fecha a porta da incredulidade. Fecha a porta do fracasso. Fecha a porta da tristeza. Fecha a porta. Irmão Camilo. E se eu fechar a porta. Como é que ele vai entrar? Ele vai entrar do mesmo jeito que entrou. Depois da ressurreição. Está todo mundo dentro de uma casa. Porta fechada. Janela fechada. E o texto diz que Jesus aparece no meio da sala. Fecha a porta. Que Jesus aparece. Fecha a porta da incredulidade. Que ele te visita. Ele te visita. Ele te visita. Eu estou profetizando ainda este ano. Vai ter visita. Vai ter visita. Visita Jesus. Visita o Brasil. Visita Alcântara. Visita o meu ministério. Mude essa oração. Dinheiro. Carro. Não. Jesus. Passa lá em casa. Jesus. Fica uma tarde comigo. Visita. Vai ser um mistério por esses dias aqui. Alguém vai perguntar. Do que você precisa. Se tu tiver coragem de responder. Uma visita. Ele vai estar de ouvido. Uma camela. Mas o homem foi embora de casa. Mas ele está com outra. Profetiza uma visita na vida dele. Só uma visita. O Senhor visitou a Sara como tinha dito. Por quê? Porque Deus faz como fala. Se Deus fala. Se Deus fala. Que vai te dar um chevette roxo de bolinha branca. Pode vir um fuso e um que não vai gerar o mesmo contentamento. Uma xeroqui que não vai gerar o mesmo. Meu irmão. Você pode encher a garagem de carro. Zero do ano. Violento. O seu coração vai desejar. Vai dormir e acordar desejando. Ah. Eu quero meu chevette roxo de bolinha branca. Não é porque eu quero ter. É porque foi Deus. O que Deus disse. E por que eu quero ter? Eu não quero ter pra ter. Eu quero ter pra provar que ele tem relacionamento comigo. Eu só quero ter pra mostrar que ele me conhece. Mas você tem, você tem isso, você tem. Não, não importa o que eu tenho. Isso aí o dinheiro pode ter me dado. Sucesso. Não é quando você adquire o que o dinheiro pode te dar. É quando você percebe que o seu relacionamento com Deus atingiu um nível onde você tem coisas que o dinheiro não compra. Aí você fica feliz. Porque você percebe que tudo é entre você e ele. E por que que essa é a sua alegria? Porque você saiu de casa por causa disso. Rapaz. Teve gente aqui que brigou com parente por causa disso. Por causa disso o que? Porque acreditou numa palavra. Então não adianta você ter uma coisa e ter outra. Enquanto aquela palavra não se cumprir. E Deus te trouxe aqui para te dizer. Como disse que faria. Como disse que faria. Você não precisa fingir que está acontecendo o que Deus disse que ia fazer. Vou falar de novo. Você não precisa fingir para provar que você tem fé. Que está acontecendo o que Deus disse que ia fazer. Deus está dizendo. Não precisa fingir. Eu sei que eu ainda não fiz. Eu sei em que etapa do cumprimento da sua vida eu estou. Cumpriu. Prometeu. Ah irmão. Aí nessa promessa. E eu fecho a Bíblia aqui. Sara pega o menino no colo. Esse dia já é o dia da festa. Já é o dia da circuncisão. Já passou o dia da circuncisão. É dia de celebração de banquete. Aí ela está tão alegre vendo o menino de pé. Andando na casa. Sara não teve uma coisa que era muito comum. Ama de leite. Eu por exemplo tenho irmão de leite. A mãe dele teve ele. Não teve leite. E ele dividia o leite da minha mãe. Aí a gente cresce e diz. Olha lá. Fulano. Meu irmão de leite. Se tem uma coisa que é complicada no cumprimento da promessa. É perceber. É ter o medo de ver que cumpriu algo que você não tinha condições de sustentar. O que é a amamentação de Sara para Isaac? É ela perceber. Deus me deu e não me desamparou. É ela perceber. Deus deu a mim o direito de ser mãe. E deu a mim o direito de dar manutenção. Não. Presta atenção aí. Se ela tivesse o filho. Presta atenção. Porque Deus falou do filho e não falou da paz da amamentação. Se ela tivesse o filho. Deus cumpriu a promessa ou não cumpriu? Só que você não é incubadora de Deus. Para cumprir promessa e Deus te largar. Deus é responsável por aquilo que promete. Eu estou falando isso porque tem pessoas aqui sendo desafiadas. Tamanha grandeza do cumprimento do que Deus tem prometido. Gente que já está com... Eba da sebe. Konda da sebe. Gente que já está com medo do cumprimento da promessa. Porque está pensando. Depois que cumprir. Será que Deus vai me deixar? Depois que cumprir. Será que eu vou continuar sentindo a presença dele? Depois que ele cumprir. Ele vai e eu fico? Como é que é? Deus está dizendo. Depois que eu cumprir. Eu te dou leite. Depois que eu te cumprir. Eu coloco o menino no teu colo. Depois que eu cumprir. Eu dou manutenção. Receba porque eu só vou falar uma vez. Deus está dizendo nessa noite. Acerca de todas as promessas que ele te confiou. Para que tu não tenha medo. E para que tu entenda que o sinal de Deus. É que tudo que ele colocou na tua mão. Ele não vai te deixar desamparado. Mas vai te dar condições de manter. Para que você só suba. E nunca tenha que descer. Dos lugares que ele te levou. Fica de pé no teu lugar. Quem tem promessa. Quem não quer abrir mão do direito. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.